Nesse momento eu tenho a honra de conceder a palavra a aluna Érica de Oliveira Machado, do querido município de Mamborê, representando todos os classificados nessa edição do projeto Geração Atitude. Excelentíssimo senhor André Bueno, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputados, deputadas, gostaria aqui também de cumprimentar o doutor Eduardo Canvi, a professora Inês Carneleto, que é superintendente da Secretaria de Educação, e estendo também os meus cumprimentos às demais pessoas presentes. Boa tarde. O meu nome é Érica de Oliveira Machado, sou aluna do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual João XXIII, no município de Mamborê, pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão. Além disso, sou um membro vitalício e imortal da ALB Seccional Mamborê, que significa Academia de Letras do Brasil. Eu não poderia deixar de citar esse fato, pois a ALB me inspirou e me motivou a escrever sempre. Agradeço a Deus, minha família, meus pais em especial, a escola, em especial a direção, que sempre me apoiou, a minha professora orientadora, Edna Hofstadter-Charlau, ao pastor vereador Everson, que também sempre me deu total apoio, e às vossas excelências por me conceder a oportunidade de ter a vossa atenção. Posso dizer que estar aqui é a realização de um grande sonho, sinto-me privilegiada em participar da Caravana da Cidadania e, consequentemente, do projeto Geração Atitude, pois sua avaliação vai muito além de habilidades técnicas, pois os conhecimentos adquiridos e experiências serão levadas para a vida toda, colaborando para a nossa formação cidadã. As experiências que estão sendo vivenciadas esta semana são inesquecíveis, essenciais para a compreensão da democracia e exercício da cidadania. Como diz Bruno Marinelli, a cidadania se constrói com a convivência, cabe à educação despertar os seus frutos. Nós percebemos que muitos estereótipos que tínhamos anteriormente, conceitos errados em relação ao funcionamento do governo, foram quebrados e, através do trabalho do projeto Em Sala de Aula, com o apoio do Guia do Cidadão, isso acabou se tornando, podemos dizer, mito para nós e nós conhecemos a verdade. E a força da alineação vem da fragilidade, dessa falta de conhecimento que nós, muitas vezes, temos em relação à política e quando apenas conseguem identificar o que se separa e o que nos une. E são milhões de pessoas gritando pelo mundo afora contra a alienação da humanidade. Se libertem, seja capaz de ver a realidade diante de seus olhos. No Colégio Estadual João XXIII, onde estudo, que é contemplado com o ensino médio em tempo integral, o projeto teve imensa importância. Afinal, o principal objetivo do ensino médio em tempo integral é colaborar para a nossa formação humana e cidadã. Foram formados grupos de debates e a nossa promotora, doutora Jéssica Aline Soares, acompanhou o desenvolvimento do projeto e preparou um dia para esclarecer todas as dúvidas dos estudantes. E, jovens, a atitude deve ser, de fato, a palavra-chave que nos define. Que sejamos capazes de cumprir as leis devidamente e disseminar o que aprendemos aqui, para que muitos outros jovens sejam inspirados por nós. Que possamos fazer a de preferência que nossa geração possa realmente ser a geração atitude. E, doutor Eduardo Cambi, parabéns pelo projeto. Continuem sempre. Agradeço a toda a equipe. E tenho um pedido muito especial a vocês. Para que este programa não se acabe e possa continuar impactando vidas. Parabéns à direção do projeto e todos os seus colaboradores. Mais uma vez, os meus agradecimentos. Tenham uma boa tarde. Uma palavra, o deputado pastor Gilson. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de cumprimentar e parabenizar o Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, poder cumprimentar aqui o nosso presidente, nossa Assembleia Legislativa, por esse grande projeto de tão grande importância, relevância. Podemos ver aqui pessoas que estão, pela primeira vez, conhecendo a Assembleia Legislativa, alunos, professores, podendo saber como funciona essa Assembleia. conhecerão também o Poder Executivo, o Ministério Público. E, ouvindo a Érica fazer o seu pronunciamento, e a gente vê realmente que há esperança. Quando a sociedade começa a participar, a se importar com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Não somente uma postura de crítica, mas uma postura de quem se importa e que quer apresentar soluções para termos uma sociedade muito melhor. Então, mais uma vez, parabenizar os alunos, professores, Ministério Público, Poder Executivo, Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário. Parabéns. 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 Obrigado.